Começando aqui então, as parestesias, quando ela acontece, cara, eu vou te falar, reza que vem, é a melhor forma de tratar uma parestesia, porque nem sempre tem como prever o resultado, não. Não tem como saber se esse paciente vai recuperar a sensibilidade ou não. E por que eu falo isso? Porque muitas vezes o paciente vem encaminhado pra gente com uma parestesia, querendo saber se vai ter a sua sensibilidade de volta ali. E a gente não consegue dizer. A gente não participou do procedimento cirúrgico, a gente não sabe o que foi realizado, a gente não sabe qual o nível de trauma que foi realizado nesse nervo, então a gente só tem que esperar. Por isso que eu brinquei aqui com vocês que rezam que vem, certo? E o que nós precisamos entender? Toda parestesia, ela é temporária? O Felipe também citou isso. Nem sempre, pessoal. Então, o que os estudos relatam é que, na maioria dos casos, você tem um retorno ali à sensibilidade normal num período de seis meses. E que provavelmente, se não houver esse retorno, pode-se então caracterizar por um déficit neurosensorial que seja permanente. E aí vem a seguinte pergunta, e a taxa de recuperação, no caso de uma injúria desse nervo? Ela também não vai ser a mesma, porque depende do tipo do trauma que foi ocasionado, qual foi o tipo de injúria. Então, por isso, eu coloquei aí pra vocês um esqueminha da classificação das injúrias, que é uma classificação de 1943 por sédum, que ele classificou, então, em três tipos, que está aí no slide pra vocês observarem. Neuropraxia, axonotimese e neurotimese. Então, pra explicar aqui de uma forma didática pra vocês. Então, aí tá uma representação que seria um nervo. E o que acontece, então, no caso da neuropraxia? Você não tem uma interrupção nesse nervo, ao contrário da neurotimese. Então, compara a imagem inferior pra isso ficar mais claro pra vocês. Na neurotimese, você tem uma ruptura. Então, tanto do tecido conjuntivo que vai envolver, então, endoneuro, perineuro, epineuro. Então, às vezes, pra você, isso é tão difícil de entender, e o aluno tem aquela dificuldade de falar assim, ah, mas pra que eu preciso saber de histologia? Então, até pra você entender isso aqui. Você pode ter lesão no tecido conjuntivo e ruptura no caso de uma neurotimese. Então, voltando aí nesse slide. Você tem, então, a neuropraxia, onde não vai ocorrer essa ruptura desse nervo. Então, você vai ter ali uma interrupção que é na transmissão, na condução do impulso nervoso, mas seria algo mais focal. Na axonotimese, você já tem ali uma ruptura, no caso do axônio, mas o tecido conjuntivo, ele está preservado. Então, observe aí em torno que não houve a ruptura. E o que poderia estar relacionado? Você tem ali, por exemplo, causas de compressão. Desde uma compressão mais leve até uma compressão que seria mais grave. Um estiramento e uma ruptura, como nós citamos no caso da neurotimese. Felipe, você quer complementar alguma coisa nesse ponto? Perfeito, Micena. E vale a pena a gente levar de informação aí para as pessoas também o impacto de uma parestesia na qualidade de vida dos pacientes. Isso sim, a gente tem inúmeros estudos que mostram para a gente o impacto. No impacto psicossocial, emocional, enfim. Então, é tudo que a gente quer evitar. É por isso que a gente falou o tempo inteiro aqui ao longo desses módulos todos sobre planejamento. E algumas pessoas devem estar se perguntando se medicação funciona, laser. Assim, pessoal, vai depender muito do tipo de trauma. Então, se for uma neurotimese, na grande maioria das vezes, você pode fazer laser, medicação, não vai resolver nada. Agora, a grande maioria dos estudos mostram que o laser, a vitamina B, vai só acelerar quando já ia voltar. Que seria uma forma de evolução natural. Só vai encurtar um pouquinho o tempo. E, às vezes, pode ser até importante para o paciente do ponto de vista psicológico também. Em alguns casos, funciona como placebo. A gente sabe que placebo funciona. Mas, é o tempo que vai dizer aí se isso vai retornar ao normal ou não. Sim. E até o cuidado que o profissional vai ter também com o paciente frente a uma parestesia. Como que o profissional vai lidar com isso. Até para o paciente se sentir que ele foi acolhido com a situação que ele está relatando para você. Perfeito. Isso é importante também. Amém.